Oi meus amores, saudade de vocês, então gente, desculpa essa televisão ligada, é que eu tô com preguiça de desligar Vocês vão entender muito bem o que eu tô falando, não tem problema com barulho né, que todo mundo gosta de barulho, eu amo barulho Eu vim aqui mostrar pra vocês, eu vou falar um pouco mais alto já pra não ocupar tanto volume da TV Eu vim aqui mostrar pra vocês as minhas palhetinhas mais baratas que eu tenho Se vocês quiserem eu faço também das mais carinhas, mas eu vou fazer das mais baratinhas, que eu sei que vocês gostam muito de coisas baratas E eu também amo, então eu vou começar mostrando Gente, e eu vou mostrar algumas que eu ganhei, a maioria eu ganhei, é, ganhado, então vai ser mais legal de mostrar Eu ganhei essa daqui no meu aniversário Essa daqui Que é uma palhetinha, gente Que ela é muito legal Ela tem tipo várias coisinhas que você precisa mesmo, que são todas cintilantes Tem um pozinho aqui Não, é blush, é blush Tem três blushes Batons de cores lindas, ó E eu vou mostrar pra vocês como é pigmentado o batom Ó, viu É bem pigmentado Então é bem útil Tem palhetinha dessa Que vem dois corretivos aqui também Então é bem legal, gente Só que essa palhetinha aqui eu sei o preço Porque eu comprei uma pra minha irmã E ela custa, se eu não me engano, vinte reais Mais ou menos que isso, não lembro direito Só que é por aí, vinte, dezenove, vinte e um É que depende dos lugares também que você vai comprar, né Essa daqui Fala bem a verdade Eu roubei da minha prima Fui lá fazer uma limpeza no quarto dela E tinha muita maquiagem E eu achei essa palhetinha muito útil Por causa dessas duas cores Dessas três cores, na verdade O azul não uso muito Mas essas três cores são tipo super pigmentadas, ó Ó Eu uso muito essa palhetinha, tá, gente, ó Muito mesmo, porque é muito útil Não sei muito bem quanto que é Mas se eu não me engano Eu, como eu vendo Tenho o catálogo também pra vender da Avon Se eu não me engano, custa uns trinta reais Uma palhetinha dessa Sei que é mais salgadinho o preço Mas é muito boa, gente É uma coisa, assim, que você compra e dura muito Essa daqui também, gente, que eu vou mostrar pra vocês É que eu mostro em todos os tutoriais de maquiagem Que são todas cores opacas O pretinho, o branco, o marronzinho e o branco Já estão acabados Mas são muito boas essas cores É da marca Ruby Rose Não sei muito bem como que fala Mas é Ruby Rose pra mim Então tá aí Mas só que essa palhetinha, tipo, é muito fácil de encontrar, gente Em qualquer lugar E eu paguei, se eu não me engano, dez reais nela Foi dez ou quatorze reais? Mas eu lembro que teve uma palhetinha que eu ganhei catorze também Mas eu acho que essa foi dez Então, tipo, vale super a pena Outra também é dessas daqui que, tipo, todo mundo já teve, gente Essa daqui, ó Que são várias coisinhas, um blush E pronto Só que, gente Tem cores que você vão precisar mesmo Que é o pretinho, o marronzinho O douradinho O branco O rosa O pêssego Então, tipo, são cores que você vão precisar E essa daqui Eu não sei a marca dela Porque, ó, já tá apagada Mas, gente Essa palhetinha, tipo, é super fácil de encontrar Eu acho que é a palheta mais fácil que tem de encontrar Daí, gente Tem essa Que é... Ah, e essa daqui deve custar uns Cinco reais Seis reais, não sei É isso que tá bem baratinho Gente Essa daqui É a maior palheta que eu tenho, tá? De mais cores, na verdade Que, ó Gente, é perfeito Sobretudo 3D Ó Todas são 3D Então, tipo É muito boa Essa palheta, gente Ela é incrível Só que Como ela é muito cintilante Ela acaba se programando tudo Então tem muita coisa aqui Que tá Que tá meio jogada E eu não consigo usar muito ela Pra ela ser cintilante Mas eu vou começar a fazer Umas maquiagens bem legais agora Fiz uns tutoriais bem legais pra vocês Que eu tô Pensando em um curso profissionalizante também De maquiagem Porque vocês sabem, né, gente? Eu faço, mas sem nenhum curso Eu faço minhas maquiagens Porque eu aprendi a fazer E... E eu mostro pra vocês E... Sei lá Eu espero que vocês gostem, né? Mas é Eu mesmo faço Meio por brincadeira Porque eu gosto Não por ser um trabalho meu Mas, ó É umas coisas bem bonitas Que tem aqui nessa palheta Gente, eu acho que ela custou mais carinho Só que eu não sei, gente Porque eu não lembro de quem que eu ganhei essa palheta Faz muito Mas só que eu ganhei de alguém Só que eu não lembro de quem Ela parece uma carteira, ó Ela é bem bonita Ela parece uma clutch Mas, tipo, ela é muito linda, gente Tipo, não tem o que falar dessa palheta Não tem como botar defeito nela Ela é incrível E eu amo ela Mas eu acho que ela deve ter custado uns Quarenta, cinquenta reais Pra menos Eu acho que uns trinta Porque eu acho que foi comprada no Paraguai Eu acho que deve ter custado uns trinta reais E por último Das mais baratinhas Eu deixei essa daqui Da Mary Kay, ó Que é a mais carinha que eu coloquei aqui Que é essa daqui, ó Tá colado nos cílios ali Mas não dá nada É, ó Ela tem três coisinhas Só que eu só uso uma, gente Eu vou falar bem a verdade Eu só uso essa daqui do meio Mas, ó Ela é super linda E tem vários Trigos Quartetos E de sombras Da Mary Kay E é muito legal Porque você dá pra você comprar só o estojinho Isso que tá grudado aqui Vou mostrar pra vocês Ela é imã, ó Ela não vem aqui, na verdade Ó Ela é uma... Vem normalzinho, assim Você compra o estojinho E coloca ele dentro Você pode formar uma palitinha Entendeu? Então é muito legal isso da Mary Kay É mais carinho? Deve ser Eu não sei mais ou menos quanto que tá Porque eu ganhei Porque eu ganhei os dois Mas só que, gente Vale super a pena Porque é maravilhosa as cores Se você comprar um trio De... Disso daqui Com... Por exemplo Uma cor marrom Um branco E um preto Imagina o tanto que você não vai aproveitar disso Né? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É... Se inscrevam no canal Divulguem E aí É isso aí E aí